Música Yeah, vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra nós vermos aqui algumas imagens que foram disponibilizadas do novo motor gráfico de PS 2022, né rapaziada Que são gráficos sensacionais, são fáceis do MES também, sempre tem outros vídeos que eu vou mostrar pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão se impressionar bastante com a qualidade gráfica dessas imagens, né velho? Então lembrando, clica no gostei desde o começo do vídeo, também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação do que eu tô trazendo pra vocês relacionadas a PS e FIFA nos próximos dias Você vai conferir tudo aqui, fechou? E vamos sempre ter tempo, rapaziada, vamos pro vídeo Música Bom rapaziada, o dia de hoje eu trago pra vocês algumas imagens do PS 2022 feitas com o novo motor gráfico, né rapaziada Tivemos aberto, tivemos tudo mais, mas agora são imagens que não são exclusivas do PS 2022, mas são sim do novo motor gráfico do PS E que eles reproduziram utilizando o mesmo motor gráfico que chegará no PS 2022 Eles produziram umas faces do MES que eu fiquei simplesmente boca aberta, né cara? É claro que ninguém sabe falar pra vocês com exatidão se irá chegar com a Real Engine 4 ou com o seu update a Real Engine 5, né rapaziada? E ninguém sabe ainda se o PS 2022 já no seu lançamento já virá com alguma dessas duas plataformas Mas a cada dia que passa, a cada vez que chega mais perto do lançamento Temos mais imagens que chegam mais próximos do que será a versão final, né rapaziada? Tenho certeza que vocês já viram aqui os vídeos do canal que eu trouxe pra vocês algum tempo atrás Algumas produções que foram feitas também com a Real Engine não tinham esse nível de qualidade, né cara? Porque quanto mais se aproxima o lançamento do jogo, mais ele próximo do jogo final Eles conseguem sim ir alcançando uma melhor qualidade, né rapaziada? Então sim, cada vídeo que eu trago pra vocês, nós vamos trazendo sim uma qualidade bem superior, né cara? E os vídeos de hoje, mas simplesmente eu fiquei de boca aberta, né mano? E eu diria pra vocês que se esses realmente forem os gráficos a serem colocados na versão final Eu diria pra vocês que é algo sensacional, né mano? Lembrando que o mesmo motor gráfico que está sendo desenvolvido o jogo final É o mesmo das imagens que eu vou mostrar pra vocês Então sim, essas são as faces do Messi que chegarão possivelmente na versão final Que estão bem superiores até as faces que nós vimos lá naquele trailer, né cara? Do ano passado e que mostra o Messi chegando com a camisa do Barcelona Vocês se recordam muito bem do que eu estou falando E as imagens que eu vou mostrar pra vocês também Eu acho que na minha opinião tem uma qualidade bem superior, né cara? Do que aquelas faces que foram mostradas Mas já já eu vou mostrar pra vocês Primeiramente, eu vou mostrar esse vídeo, né cara? Já já mostrou as faces do Messi que foram produzidas com o motor gráfico As imagens que temos mais atuais dele E do dia de hoje, né rapaziada? Mas essas são as imagens que foram produzidas com esse motor gráfico Pode perguntar, bom moleque, que jogador é esse? Esse não é um jogador, mas vamos nos atentar à qualidade gráfica, né mano? Podem perceber que eles produziram uma pessoa fictícia com os uniformes do PSG E olha essa qualidade, né mano? Essa qualidade de uniforme, de faces, de cabelo Mas é claro que, mano, na minha opinião o maior destaque fica quanto aos uniformes, cara Olha a movimentação dos shorts, olha a qualidade dos meões Das camisas também, da camisa de jogador Mano, eu acho que tá muito top, né cara? Até um pouco das expressões faciais fica claro nesse vídeo, né cara? Então tá muito bem feito, né mano? Lembrando que ele foi utilizado Unreal Engine 4 para fazer essa produção E é feito de uma ferramenta que tem disponível na web Qualquer pessoa pode estar utilizando se tiver um PC razoável Que é a plataforma chamada ArtStation Então sim, ele basicamente utilizou essa plataforma Com Unreal Engine 4 para produzir essas imagens, né cara? E eu achei bem legal, né mano? Porque é bem parecido as imagens que tivemos daquela meta humana, né rapaziada? Que vocês também estão vendo na tela Aquela meta humana que a própria Unreal disponibilizou Nos seus canais no YouTube, né cara? E sim, esse vídeo, utilizando essa meta humana Utilizando já um pouco dos gráficos do PES Ficou sensacional, né mano? É claro, eu sempre me atento mais aos uniformes dos jogadores E às expressões faciais que são coisas que nesse PES 2021 São bem toscas, né cara? E agora fica claro sim que tudo irá ficar bem mais bacana E muito mais bem produzido, né mano? E isso que eu tô muito ansioso pra ver no dia 21, né cara? Eu vou me atentar aos mínimos detalhes Quando esse trailer for disponibilizado, né cara? Porque essas imagens que nós estamos vendo Basicamente é um preset, tá ligado? É um conceito pra gente já ter uma ideia Uma certa dimensão de como estarão os gráficos, né rapaziada? Então lembrando, a cada dia que eu trago mais um vídeo Analisando as produções feitas com esse motor gráfico São sim as produções mais próximas do jogo final, né mano? Já que o jogo se aproxima O dia do lançamento se aproxima As ferramentas desse novo motor gráfico Vão sim se aprimorando ainda mais E sim, cada dia vemos produções melhores E mais bem desenvolvidas, né cara? E eu acho isso de uma importância tremenda Agora sim, vamos analisar aquelas faces do Messi Como prometido, né mano? As faces do Messi que ficaram sensacionais, mano Não tem o que falar Primeiramente vamos ver um comparativo Das faces do Messi Dessa produção que foi feita E também do PES 22, né cara? Vocês estão vendo aí na tela Minha opinião, mano A face que tá Unreal 4 Tá bem mais realista do que a que tá PES 22, mano Acho que vocês concordam comigo, né cara? E lembrando Essa imagem que tá PES 22 É o que nós tínhamos até o momento No ano passado, né cara? E essa Unreal 4 é o que temos até o momento, né mano? Porque tem quase um ano Que esse trailer da direita saiu, né cara? E é claro que em um ano Muito trabalho é produzido Muito trabalho é feito, né cara? Então, olha esse aprimoramento Que nós tivemos de um ano pro outro, né rapaziada? Com esse mesmo motor gráfico Lembrando, nas duas imagens O mesmo motor gráfico é utilizado E como eu falei pra vocês Quanto mais se aproxima o lançamento Mais sim os gráficos são aprimorados, né cara? Então o da esquerda tá muito top, né rapaziada? Diria pra vocês Que o mais provável de vermos no dia 21 E até no dia do lançamento São sim os gráficos da esquerda Do que os da direita, né cara? Porque é claro Como eu já expliquei pra vocês Muito tempo de trabalho Muitas coisas foram melhoradas E eu acho sim que eu estou muito ansioso pra ver Principalmente a qualidade gráfica, né cara? Que é o que sim O que está prometendo demais nesse pass Calma que tem muito mais imagens do Messi Pra gente analisar, né mano? Muito mais imagens do Messi Com o Unreal 4 Que são sim imagens muito mais bacanas Do que as que vocês acabaram de ver, né cara? Vocês estão vendo a imagem do Messi de lado, né mano? Do Messi de lado também ficou sensacional Essa imagem produzida também No Artstation Do Messi Na Unreal Engine 4 Vírgula 4.26 Né rapaziada? Que não é Unreal Engine 5 Mas é uma Engine muito top, né mano? Vamos lá tentar os detalhes de cabelo E também de barba, né cara? Olha essa barba chegando até o pescoço dele Nós não tínhamos esses detalhes, mano A barba era algo totalmente Vamos dizer que colado ao corpo Não tínhamos detalhes 3D na barba Saindo pra fora Ou até aquelas barbas grandes Que eu quero ver muito Como é que elas estão reproduzidas No pés Aquelas barbas maiores, né cara? Que nós muito pouco tínhamos Jogadores com barbas grandes no jogo E vai ser muito legal, né mano? A Konami sim abusa bastante Nessa qualidade gráfica Que vai sim ter à disposição A próxima imagem também é essa, né? Que é bem parecida Mas mostra o Messi Um pouco mais de perfil, né mano? Onde dá pra ver já um pouco Do detalhe da orelha dele Da textura da face Um pouquinho O aparelho dele tá um pouco suado, né cara? Dá pra gente já ver um pouco Dos detalhes de iluminação Quando a iluminação se reproduz E bate no rosto do jogador E eu achei isso bem bacana, né mano? Se vocês olharem rapidamente Até parece uma imagem real do Messi Tá ligado? Porque é uma imagem muito bem produzida Olha a camisa dele também Que tá muito bacana A camisa do jogador Mano, eu tô curtindo demais, cara Essas imagens Essas imagens gráficas Do que sim E será sim Deve ser levado ao pés de 2022 E pode prestar também atenção Às rugas dos jogadores Tanto ali no olho dele Quanto aqui no nariz, né rapaziada? Então sim O Messi tá se atingindo a certa idade E sim, essas rugas já devem ser reproduzidas no jogo Então sim Eu acho que tá muito bem Tudo muito bem detalhado, né rapaziada? E a última imagem Essa aqui nós já vimos em comparativo Mas aqui já mostra com um pouco mais De detalhes, né mano? As rugas da testa do jogador Um pouco das marcas faciais, né cara? Onde mostram também As rugas que tem aqui no No canto da sobrancelha e tal Então eu acho que tá tudo muito show, né mano? Tá tudo muito bacana É... Tem até iluminação também Que mostra essa imagem Os detalhes do cabelo Mano, eu quero ver que eu vejo E deixe a opinião de vocês aqui nos comentários O que vocês acharam, né cara? Eu só sei falar pra vocês Que essas imagens Me animaram bastante Lembrando, não são imagens oficiais Do PES 2022 Mas são sim imagens finais Da Unreal Engine 4, né rapaziada? Que é o mesmo motor gráfico Que estão sendo utilizados No PES 2022 Aquelas imagens que nós vimos No ano passado Daquele teaser Que a economia disponibilizou É o que tínhamos lá Até o momento, tá ligado? Mas depois disso Mais um ano de trabalho foi feito Os gráficos foram aprimorados Só diria pra vocês Que é mais provável De nós recebermos Essas faces do MES Que eu mostrei pra vocês Na versão final Do que aquele teaser Que saiu lá no ano passado Tá ligado? Porque mais de um ano De trabalho aconteceu Mais coisas foram produzidas Desenvolvidas E sim, a Konami sim Atingiu um trabalho bem melhor E bem mais real Bem mais realista Do que tínhamos até então, né véi? Então eu tô muito ansioso Pra ver o que esse jogo nos reserva O que esse jogo nos promete E é claro que você vai conferir Tudo aqui no canal, né mano? Então é importante você Se inscrever aqui abaixo Porque tudo que for saindo Eu vou trazendo pra vocês na hora Também deixa o seu like Pra não perder mais nenhum vídeo Que eu tenho pra trazer pra vocês Os próximos dias relacionados A PES e FIFA Eu fico por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! E...